Ah, queria tanto ganhar um iPhone X. Será que eu tenho como ganhar um iPhone X? Oh, meu Deus! Vou ver o vídeo dessa menina, do saia rasgada, que parece que ela tem uma solução para o meu caso. Olá, crianças e crianças, como vocês estão? Tudo bem? Esse vídeo aqui é o meu vídeo de inscrição no Desafio Mélios. Sim, eu estou participando do Desafio Mélios. E você que está me assistindo pode concorrer a um iPhone X. Estou falando sério. Para você saber como ganhar um iPhone X e um pouquinho mais sobre o Mélios, o Desafio, e aqui o saia rasgada, é só conferir depois da vinhetinha que eu conto todos os detalhes. Roda aí! Como eu contei para vocês, esse aqui é o meu vídeo de inscrição no Desafio Mélios. Eu uso o Mélios já faz bastante tempo. E o que é o Mélios? Você deve estar se perguntando agora nesse momento. Se você é uma pessoa que estava em coma e não sabe o que é Mélios, por favor, né? Mas eu vou explicar para você. O Mélios é simplesmente a maior empresa de cashback do Brasil. O que é cashback? É dinheiro de volta. Você faz compras em várias lojas cadastradas, você faz compra usando o Mélios, e recebe parte do dinheiro que você pagou na compra de volta. E eu falo isso com tanta segurança, com tanta certeza, porque eu sou usuária do Mélios e já recebi R$190,00 de dinheiro de volta, e ainda tem mais um tantinho lá para poder resgatar, que eu ainda não resgatei. E tipo assim, gente, é dinheiro de verdade. Você não recebe em vale-compra, vale-presente. Não! É dinheiro mesmo direto na sua conta lá no banco. Pode ser conta corrente ou conta poupança, e é totalmente de graça. Tanto a inscrição, quanto o resgate desse dinheiro. É free, R$0,800,00 mesmo. Eu já recebi até 50% de volta, uma vez que eu comprei. Na Saraiva, eu recebi 50% de volta. Então, na verdade, eu paguei metade do valor no livro lá que eu comprei, né? Então, assim, é bem legal mesmo, gente. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você, de convite, para você poder se inscrever no Melius, que inclusive você vai concorrer a um iPhone X, que eu já conto para vocês. Então, se inscreve aqui na descrição do vídeo, tem o link. Uma coisa que é essa altura do campeonato, você deve estar se perguntando, e eu também já me perguntei várias vezes, aí fui pesquisar e descobri. É assim, como que o Melius consegue fazer isso? Como consigo receber esse dinheiro? Qual a vantagem para empresas, isso aí? É o seguinte, gente, ganham em anúncio e repassa parte do dinheiro que eles ganham em anúncio para a gente consumidor final. Então, assim, é bem bacana mesmo. Agora vamos à parte de por que eu entrei nesse desafio e como você pode concorrer a um iPhone X. Antes de mais nada, deixa eu contar um pouquinho mais aí sobre mim, o que é o sai rasgada, para finalmente eu contar para vocês por que eu entrei nesse desafio, Melius, né? Bom, eu sou Tainá, tenho aí 30 anos, quer dizer, estou na flor da idade, né? Meu bem, tenho 30 anos, sou professora, uns bons anos, uns bons anos. Daqui a pouco vai fazer uma década que eu sou professora. Enfim, sou professora, resolvi entrar nesse mundo de youtuber, blogueirinha e faz uns 2, 3 anos, começou tudo lá com livro de colorir, como eu já contei para vocês. Foi uma forma que eu arranjei de poder contar as coisas que várias pessoas eu sempre perguntava, 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 eu falei, vou fazer um vídeo para poder explicar. E foi aí que começou, aí eu abri a minha página no Facebook e tudo mais. E essa sou eu, uma pessoa sonhadora que gosta de ajudar as pessoas, sou uma boa amiga ouvinte, conselheira, pode perguntar para as minhas amigas. E sou, apesar de sonhadora, sou muito pé no chão, sabe? Eu sonho, mas tendo o pezinho aqui na realidade, não fico lá no mundo da lua, não. E dizem que eu sou também divertida, engraçada e tudo mais. Mas isso aí fica por conta das pessoas. Eu realmente, eu me acho bem divertida, bem engraçada, inteligente, legal, bonita, sedutora e tudo mais. Mas aí, né, gente, acima de tudo humilde. Mas aí sou eu que me acho e também sou não me achar quem vai achar. Vamos ao Saia Rasgada. O que a gente produz aqui no Saia Rasgada? A gente, que no caso sou eu, tá? Mas eu falo a gente porque eu produzo para vocês e vocês me dão feedback. Então é a gente, tá? O tipo de conteúdo que eu produzo aqui para o Saia Rasgada não é um conteúdo para um nicho específico. Eu falo sobre diversos temas e a proposta do Saia Rasgada, desde que ele nasceu, foi essa, né? Tanto é que eu dei um nome assim, bem genérico, para eu não ficar presa num assunto só. Porque eu sou uma pessoa muito versátil, que gosto de várias coisas. Então eu quero passar isso para vocês. A proposta é a seguinte. Aqui no Saia Rasgada eu falo de tudo, né? Tudo que seja interessante, que eu ache legal. Mas sempre sob um ponto de vista feminino, afinal eu sou uma mulher. E principalmente sob o ponto de vista de uma pessoa comum. Uma pessoa como você que está aí me assistindo. Porque eu senti muita necessidade de ter novamente esse YouTube raiz, sabe? O YouTube que é uma pessoa que liga a câmera e conversa com você. Eu quero que seja uma interação entre duas pessoas comuns, né? Entre eu e você aí. Então a proposta do Saia Rasgada é ser assim. É ser essa coisa assim, sem um assunto específico. Mas falar das coisas que estão acontecendo, fazer live para manter o contato direto. Então isso é o Saia Rasgada, sabe? É um ponto de vista feminino de uma pessoa comum como você. Sobre os mais diversos assuntos. E assim, eu queria falar com vocês uma coisa que eu nunca contei. Nem no canal, nem lá no site. Muito menos no Facebook. Lugar nenhum. Eu nunca contei sobre os meus sonhos e as minhas dificuldades. As dificuldades eu já contei algumas para vocês sim. Na hora do desespero eu faço stories contando, né? Mas assim, sobre os meus sonhos e as minhas dificuldades no Saia Rasgada. Como o Saia Rasgada? Os sonhos e dificuldades não da Tainá, mas do Saia Rasgada. O seguinte, eu tenho o sonho de conseguir realmente viver do Saia Rasgada. Estou sendo bem sincera com vocês, eu tenho o sonho de conseguir viver do Saia Rasgada. Porque produzir conteúdo é uma coisa que eu gosto. Eu me encontrei nisso. Na verdade, eu sempre gostei dessa parte. Para quem não sabe, eu fiz ensino médio técnico em produção audiovisual. Então sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de televisão. Minha mãe conta que quando eu tinha dois anos de idade, eu estraguei a televisão da sala. Que eu fui lá e fiquei apertando os botonzinhos. Então eu sempre fui fascinada pela sua coisa de vídeo, sabe? Eu era a louca da locadora. Você lembra? Você é dessa época que a gente tinha que ir a algum lugar. Não existe Netflix. Você tinha que ir até uma loja, uma locadora, escolher os filmes, alugar, levar para casa, ver e devolver. Então assim, sempre fui muito fã dessas coisas. Depois me descobri na frente das câmeras. Eu me sinto cada dia mais à vontade e feliz. Por quê? Porque eu consigo ajudar pessoas, gente. O meu vídeo do fibroadenoma, por exemplo. Eu consigo ajudar mulheres do país inteiro. Algumas até de outros países. Tem algumas mulheres de Portugal. Porque aí fala português também. Que entram em contato comigo. Eu recebo e-mail sobre aquele vídeo todos os dias. Então eu consigo, de alguma forma, acalmar mulheres que estão numa situação de angústia. Porque eu fiquei angustiada quando eu descobri o meu fibroadenoma. Eu consigo ajudar. É gratificante. É gratificante poder ajudar pessoas que eu não conheço. É gratificante fazer amizade com pessoas que eu não conheço. E seria muito legal eu poder viver fazendo isso. Seria uma realização de um sonho mesmo. Agora nem tudo são flores, né, meus amores? Vamos às dificuldades. Vamos sim às dificuldades. Quais as dificuldades que eu encontro no sarra de gado? Pra poder manter o sarra de gado. Gente, primeiro é a questão de equipamento. Se vocês soubessem, a gambiarra que tá aqui pra eu gravar. Tô gravando com o meu celular, com a câmera frontal. Que não é um celular que é assim, um uuuh, né? E uma coisa meio arranjada aqui pra botar ele por cima. A iluminação, vou até sacudir aqui, ó. Pra vocês verem que é verdade. É do lustre. É do lustre da minha sala. Então, assim, uma coisa eu tive que arrastar. Aqui embaixo fica uma mesa. Eu tive que arrastar a mesa, arrastar um monte de coisa. Pra poder gravar um vídeo. Então, é sempre uma loucura. Vocês podem ver que cada hora eu tô num lugar. O lugar onde tiver a iluminação melhor, eu tô indo lá. Nem sempre fica boa. Então, eu tenho um problema de estrutura de equipamentos. E a estrutura de equipamentos também vai pra um dos maiores problemas que eu tenho com a coedição. Que é coedição. Que é... Eu tenho dificuldade de mexer com edição no meu computador. Entendeu? Porque o meu computador, pra ele ficar assim, compatível com o hardware dele, o software que deveria estar lá, seria o quê? Um Windows 95. Porque olha como está defasado aquele meu computador. Só pela graça de Deus. Se eu quiser usar ele, eu tenho que ligar ele e deixar. E tomar banho, fazer a janta. Enquanto isso, ele tá inicializando. E eu já tentei, gente, formatar. Eu sei fazer essas coisas e já tentei. Só que não dá, porque já tá muito obsoleto. E ir pra programa de edição, ir pra editar vídeo, é coisa pesada. Então, quando eu vou editar vídeo, gente, que já é uma coisa um pouquinho chata... Quando eu vou editar nesse computador... Ô, gente, vocês não têm noção do que acontece. É muito difícil. Trava. Não salva. É... Dá erro. É muito... Ah, demora pra caramba. É bem chatinho. Essas dificuldades todas juntas, dificultam com que eu tenha uma produção de conteúdo num nível que eu gostaria. Porque, assim, eu tenho muitas ideias. Mas, assim, eu acabo que eu consigo postar aqui uma, duas vezes na semana. E eu gostaria de postar mais. Então, vamos lá, né? Mas é tudo dar certo. Devagar e sempre. Devagar e sempre a gente vai melhorando as coisas. Otimismo, força, fé e foco. E, principalmente, trabalho do ouro. Hard work, né? Bom, vamos descobrir, finalmente, como ganhar um iPhone X? Vamos! 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 Eu entrei no desafio, primeiro, porque, realmente, eu uso o Melius e eu falei assim, Nossa, legal. Eu já pensava em divulgar pra vocês o Melius, mas nunca tinha feito. Pelo menos não em vídeo. Então, foi uma forma de eu divulgar o Melius. Não estou ganhando nada pra isso, não, tá, gente? Vou falar bem a verdade. Sendo sincerona, não estou ganhando um centavo com isso. Com esse vídeo, com essa propaganda aqui, não. Mas eu resolvi entrar no desafio Melius por alguns motivos. Primeiro que eu descobri que eu poderia conhecer youtubers famosos, canais famosos. Nós temos quatro padrinhos nesse desafio Melius 2 e eu posso conhecer um deles, se eu chegar na final, né? Então, eu conto com a ajuda de vocês. Inclusive, eu já tenho ali qual dos padrinhos, qual dos canais padrinhos que eu gostaria que fosse meu padrinho. Mas eu não vou falar quem é, porque você está assistindo aí, né? Vocês, os quatro canais, vocês estão assistindo. Então, me escolhem, porque é você, é você que eu escolhi já no meu coração. Então, a gente precisa se conectar, tá? Esse é um motivo. O segundo motivo é que eu posso dar a oportunidade de vocês aqui, meus seguidores, ganhar um iPhone X. E o terceiro motivo, talvez não seja nessa ordem, tá, gente? E o terceiro motivo é, eu posso ganhar prêmios que vão me ajudar aqui no canal, tá? Lá, se eu for passando, o desafio ele é dividido em algumas etapas. Se eu for passando nas etapas, eu posso concorrer e ganhar prêmios. Então, eu posso ganhar uma câmera. Ai, que legal. Eu posso ganhar um computador novo, gente. Por favor, eu quero muito, eu preciso muito de um computador novo. Equipamento de iluminação. Enfim, então, é um conjunto de coisas maravilhosas. E outra, o primeiro desafio Mélios, eu tava começando com esse negócio de canal, não tinha quase nada de vídeo, e teve esse desafio Mélios, e eu acompanhei, e fiquei morrendo de vontade de participar. E descobri agora o desafio Mélios 2. É lógico que eu me inscrevi. E como você pode ganhar um iPhone X? Pelo amor de Deus, tá aí na conta, logo de uma vez. Tá, vou contar. É o seguinte, eu tenho uma página no desafio Mélios, que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, você entra e vota. Você votando em mim, automaticamente, você vai estar concorrendo a um iPhone X. É isso aí mesmo, é. The Voice tá perdendo uma grande voz aqui nesse país. Então, é assim, você entra no link que eu coloquei aqui pra se inscrever no Mélios, primeiramente. Faz o seu cadastro lá, e você já vai poder fazer a compra e ganhar dinheiro de volta aí, de boa, sossegado, suave na nave. Depois disso, você vai entrar na minha página do desafio, que eu vou deixar aqui embaixo, e votar no meu vídeo. Vão ser algumas etapas, em cada etapa você vai votar em mim. E cada vez que você votar, você vai concorrer a um iPhone X. Então, você vai ter várias chances de ganhar esse iPhone. E eu tenho certeza, certeza, que é um combinado, gente. É um combinado que eu fiz, já tá tudo certo. Eu acertei comigo mesma, aqui dentro do meu coração, que uma das pessoas que vão levar o iPhone X vai ser uma pessoa que votou no meu vídeo. Em qualquer das etapas, eu não sei qual é a etapa, essa parte não ficou acordada, porque tanto faz. Mas em alguma das etapas do desafio, a pessoa que vai ganhar o iPhone X é a pessoa que votou no meu vídeo. Bom, então o vídeo é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like aqui, se inscrever no canal. E corre, se inscreve no Melius, tá aqui embaixo. Depois que você se inscrever, vai na minha página do desafio. E porque você precisa estar logado no Melius, por isso que você precisa se inscrever antes, tá? Você entra na minha página do desafio e vota no meu vídeo, pra você já tá concorrendo ao iPhone X. Tá bom, gente? Espero passar de fase, esse aqui, como eu disse, é o vídeo de inscrição. Passando de fase, vocês vão ver aí, nas próximas semanas, mais vídeos do meu desafio Melius, tá bom? Valeu, beijos e tchau! Tchau!